Abre uma praia e me assiste As luzes estavam acesas, mas eu me deixei Entrei em suas coisas, olhava a manchão Se misturando aos pedaços do meu coração Fiquei que vai lá no passado, estudando o julho Teve a palavra e o desespero Pede a cidade, eu te mandarei embora Andrei em sua intenção, padre, grudo ao mar Fiquei revivendo o nosso passado Tenho sua carinha agora E a vida perdura o pancho de emoção Fiquei revivendo o meu coração Fiquei revivendo o meu coração Fiquei revivendo o meu coração E a vida perdura o meu coração Fiquei nele Dizendo que o amor é que eu fiz por Deus Só vem te rever Não podemos usar